Nunca dependa da motivação para ir à academia. Não é sempre que nós estamos motivados, e nem sempre nós vamos estar com vontade de treinar. O ideal é você ir de qualquer forma. Vá, mesmo que não esteja motivado. Isso que vai te trazer resultados ao longo prazo. A constância é muito mais importante do que o seu 100% no treino. Mesmo que você esteja 70%, 60%, realize o treino da melhor forma possível, do jeito que você se encontra. Isso sim vai te trazer os resultados que você precisa no longo prazo, e vai te deixar mais perto do corpo que você sempre quis. Marca um amigo que precisa dessa mensagem aqui nos comentários, e também comenta aí se você gostou.